Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Quem tá no canal aí há anos, há dias Eu acho que vai lembrar dessa moto aqui Ela está de volta Vamos explicar o que aconteceu O que ela tá fazendo aqui com o motor desmontado Assiste o vídeo aí Pra quem não conhece essa moto Essa moto já passou pelo canal, já teve no canal É a 99 lá de Birigui, rapaziada Faz aí dois anos que a gente montou essa moto Ela foi postada no canal aí em 2000 Final de 2018 aí, certo? Então ela tá se completando dois anos aí Pra quem não assistiu o vídeo dessa moto Eu vou deixar aqui o link pra quando foi montada essa moto Que vai ter o link aqui embaixo Então pra quem chegou agora recente no canal E não acompanhou esse projeto aqui Vocês entram no canal e vai estar aqui o link embaixo Então vamos falar um pouco dela, ó Essa moto aqui, rapaziada Ela usa um virabrequim de estrada Tá ali o virabrequim de estrada aqui dentro da caixa, ó Um pino cursado de 3mm e pistão 70 70 não, 69,5 Pistão CRF 4mm, 69,5 Tá, rapaziada, ó Veio a óbito, colou pistão, certo? Só que a moto aí durou dois anos Mais ou menos aí E parece que ela colou pistão por falta de óleo Deu algum problema aí E a gente não sei o que aconteceu Então o cliente aí desmontou o motor Trouxe tudo dentro da caixa, ó Trouxe o motor aqui pra nós Trouxe a moto aqui, ó Tudo desmontado, ó Cabeçote Tá feito o trampo, ó Os dutos feitos Cilindro, ó Pode ver o cilindro aqui, ó Pistão 69,5, ó Daria pra gente ficar 70 aqui? Daria Só que vai ficar muito fina a parede da... Vai ficar fina aqui, rapaziada Vai ficar com menos de 2mm de parede E... O que vai acontecer? Vai futuramente quebrar a moto aí Então... A gente vai... Decidiu aqui... É... Fazer o encamisamento Então a gente vai fazer o encamisamento Vai colocar uma camisa de XT225 aqui E vai retificar o 70mm Que ele quer a moto 70mm Essa moto que tem 270 cilindradas Mais ou menos aí, aproximadamente aí Tem que fazer os cálculos certinho aí Ela usa 68 de curso Por 70 de pistão Vai dar umas 260 cilindradas Mais ou menos aí Então a gente vai fazer os... Os cálculos certinho aí A carcaça já tá ali com o Cauê O Dani desmontou a carcaça, né Dani? Pra fazer a abertura aí da carcaça A carcaça tá lá com o Cauê? Cadê o Cauê? Vamos ali que a carcaça tá ali, ó Rapaziada, a gente tá fazendo uma reforma aqui na loja, ó A gente tá fazendo uma reforma aqui, ó Vai ficar top Deixa eu mostrar pra vocês aqui o... A carcaça dela, ó A carcaça tá aí, Cauê? Carcaça? Carcaça, cadê? A carcaça tá aqui, ó Aqui no chão, aqui, ó É... Carcaça foi aberta aí pra aquela camisa lá, rapaziada Então como a gente vai colocar uma camisa mais grossa Vai ter que abrir mais um pouco aqui ainda Então a gente vai adaptar aqui a... Vai colocar, na verdade, a carcaça da XT225 Vai fazer o encamisamento lá E... E a gente vai abrir um pouco aqui No limite aqui dos... Toma cuidado pra não estourar os prisioneiros Certo? Querendo ou não, vai chegar aqui já na rosca Então aí a gente Dá um jeito aqui Então... Cauê tá arrumando aqui, ó Adaptando a fresa aqui pra poder Fazer a abertura da carcaça E... Já já eu volto aí Rapaziada, minha proteção tá na cara aqui Aqui os caras é doidos, mano Aqui o baguinho... Aqui o pichão e a mãe não vê, viu, ó Vamos ali analisar ali o trem, ó E aí? Tá todo mundo protegido aí? Eu sou o que mais tô protegido Tô com a minha máscara aqui na cabeça Olha a carcaça aí, rapa, ó Carca... Cacarça? A cacarça aí, ó Ó, peraí Pra gente não chegar perto lá Meter a carona lá Nós vamos puxar um zoom aqui agora, ó Ó aê Cacarça Cacarça aí ó Aí rapaziada Aí o trem, ô tira o braço da frente aí ó Pegou a faca lá Pra me tentar tirar o braço pra ele Só tirar o braço? Aí parou Agora a gente consegue filmar lá de perto Rapaziada Vamos filmar lá de perto Já abriu só um pouquinho Só Quer que eu tire mesmo? Corta aí O cara falou pra pegar a faca pra tirar o braço E o cara pegou a faca mesmo Da onde vai tirar? Daqui pra lá Se o cotoquinho ficar atrapalhando Olha aí rapaziada Como funciona essa bailarina aqui Essa bailarina aí tem até um relógio graduado Nela bicho Essa daqui é ziquinha, essa daqui custou o zóio da cara Uma cara sem zóio Uma cara sem zóio Não chegou a estourar ainda não? Graças a Deus Ainda né? Não pode estourar não, se estourar ainda está morto Pega a camisa tia esquerda Minha ziricórdia Cê tá doido? Dá medo? Lógico que eu tenho medo Cê é doido? Esse cara é doido? Olha aí ó Vê se a patroa dá um filme mesmo Ele tá o dia inteiro comigo Vem pedir na oficina Aí rapaziada ó Filé do boi né meu Abriu um pouquinho a carcaça aí ó Afundar a fundura tava boa já né A fundura tava boa Já era já? Já deu tamanho? Não estourou nada? Com quanto cê quer que deixe? Hã? Com quanto cê quer que deixe? Ah Hã? Estourou não? Deixa com 74 e meio se der 74 e meio Vamos ver aqui rapaziada Porque nós tem que deixar a camisa 74 Para o tamanho de parede lá de Quando deu? 75.3 Eita Nossa Que Aí vamos pôr um milímetro de folga ali Então nós deixa com 74 e meio a parede Da A camisa Para ficar com Aí vai ficar 2,25 Hã? Vai ficar 2 Não E 25 é pouco? Não A espessura na camisa Vai ficar 2,25 Não Aí não Ela deixa com 74 e meio Vai dar 2,25 de parede Aí filé Aí fica com bastante margem Porque é bastante curso né Ainda tá legal aqui ainda Eu ainda Tiraria mais um pelo ainda Para usar ela original Ela vem com 75 75 ou 76? Ela vem com 75 Só a parte que prensa Que vem com 75 Mas você acha que Já não deu aqui 75 E uns quebrados Ah rapaziada Porque não pode estourar aqui não Se estourar aqui E não é tá pego Tem que ter bastante margem E se não é fazer a deslocada? Não adianta abrir deslocada aqui Já deslocou um pouquinho Essa camisa a gente vai encamizar rapaziada Ó Quer afastar o carrinho aí? Faça o carrinho aí pra ver isso Ah Vai ter Ah depois vai descentralizar tudo aí Então mede certinho aí pra ver Vai Mede aí vamos ver Quanto? 75 e meio A parte de baixo É Não é a parte mais grossa? A parte mais grossa É 76 Olha a parte Não aí não vai tornear Não aqui não vai prensar Não vai prensar desse jeito aqui Mas ele não vai dar aqui homem Não mas daí nós torneia só a parte que vai entrar aqui Só aí nós deixar ela grossa Entendeu? O meu medo é estourar aqui Abrir os prisioneiros Não aí deixa desse jeito aqui Entendeu? Só que lá nós prensa ela 5 76 Aí só o que passar do cilindro pra fora Aí nós diminui até encaixar aqui Aqui tem 70 Não está dando pra medir direito aqui Mas ó Tem 75 75 e meio Ah já está bom já É a medida que está aqui ó 75.4 Nossa parece que eu medi É parece que foi sem querer viu rapaziada Não mediu não Foi sem querer Está dando parece que exato aqui o negócio 75.4 Olha aqui ó 75 75.4 Então vamos É Essas aqui dá pra arrancar um fiapo ainda Mas Ó como que está fininho aqui já ó E aqui também Eu acho que dói Rapaz Vamos fazer os cálculos de quantas cilindradas vai ter esse motor aqui Aqui ó Foi enchido tudo aqui de solda aqui ó É eu estou ligado Quando a gente fez É Você acha que é bom arriscar Eu sei lá Porque nós temos que montar o motor garantido para durar Porque esse motor durou dois anos já Vai durar mais dez Eu vou Espera aí que eu vou fazer o cálculo de cilindrada Para rapaziada ver aqui Quanto a cilindrada vai ter esse motor aí rapaziada ó Vou mostrar para vocês aqui ó Deixa o celular Deixa focar aqui Meu celular está quebrado Mas acho que dá para ver ó A moto lá é 70 Vezes 70 Vezes 62.2 o curso original Cupino de 3 aumenta mais 6 68.2 Vezes 3.1416 Que é raiz de pi Dividido Por 4.000 Então esse daqui é a cilindrada da moto rapaziada 262 cilindrada reais aí ó Ponto 4 ainda ó Reais? Reais 262 cilindrada reais Então Essa é a cilindrada que vai ficar A motinha aí ó Motorzinho parte de baixo de vareta Vira brequim de estrada Pino de 3 Pistão 70 milímetros Vai ficar boa aí a moto né Cauê? Meia boca Meia boca Então é isso aí rapaziada Próximo vídeo Vai ser já vindo montando motor E já talvez já Opa Risca fogo Comenta o que vocês acham Comenta O que vocês estão achando desse projeto aqui Eu sei que muita gente gosta de motor vareta Então A gente voltou esse motor vareta aí Porque colou lá E parece que foi falta de óleo Você viu que É Regaçou o pistão tudo lá Colou tudo o pistão inteiro Só que mesmo assim Essa moto durou dois anos Igual eu falei Para o rapaziada que chegou agora Que é novo no canal Não acompanhou esse projeto aí Há dois anos atrás Eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês assistem aí Quando a gente montou Esse projeto aí Beleza rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo E tchau obrigado Tchau 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 Tchau